Música Eu vi do pecado, da escravidão Meus olhos eram cegos, eu não vi a luz Andava a obra assim, sem paz e perdão Andava na igreja, mas sem libertação Eu vi do pecado, da escravidão Meus olhos eram cegos, eu não vi a luz Andava a obra assim, sem paz e perdão Andava na igreja, mas sem libertação Música Hoje somos livres em Cristo Jesus Pelo sangue e pro ordeio de Deus Passado ficou, o arraço Caminhamos adiante, em mesmas pra Deus Nada pode nos resistir Estamos firmados em Deus Quem pode dar o que me aconteceu? Estou livre em Cristo Jesus Eu vi do pecado, da escravidão Eu vi do pecado, da escravidão Eu vi do pecado, da escravidão Meus olhos eram cegos, eu não vi a luz Andava a obra assim, sem paz e perdão Andava na igreja, mas sem libertação Eu vi do pecado, da escravidão Eu vi do pecado, da escravidão Meus olhos eram cegos, eu não vi a luz Andava a obra assim, sem paz e perdão Andava na igreja, mas sem libertação Hoje somos livres em Cristo Jesus Deus saiu, o correio de Deus O passado ficou, o arraço Caminhamos adiante, em mesmas pra Deus Nada pode nos resistir Nós somos firmados em Deus Ninguém pode mudar o que me aconteceu Mas estou livre em Cristo Jesus Hoje somos livres em Cristo Jesus Pelo sangue e do correio de Deus O passado ficou, o arraço Caminhamos adiante, em mesmas pra Deus Nada pode nos resistir Estamos firmados em Deus Ninguém pode mudar o que me aconteceu Mas estou livre em Cristo Jesus Nada pode nos resistir Nada pode nos resistir Estamos firmados em Deus Ninguém pode mudar o que me aconteceu Mas estou livre em Cristo Jesus Estou livre em Cristo Jesus Obrigado Aplausos Aplausos Obrigado.